Uma honra, uma alegria, uma responsabilidade. O Senado tem competências muito importantes para o Brasil. Quero destacar a minha gratidão ao povo do Maranhão, que me deu mais esse mandato popular. E em nome dele irei exercê-lo. Tanto no sentido de buscar boas leis para o Brasil, leis em favor do Maranhão, também na definição de recursos públicos que possam ajudar que o nosso Estado encontre mais desenvolvimento, mais investimentos, mais progresso, mais empregos.